você tem um filho como é lidar com essa consciência sexual de uma criança dentro da família com a composição como a sua que é uma mulher trans um homem que é o seu companheiro cis e o seu filho com a idade dele como é que você lida com isso muito tranquilo, até porque meu filho ele me enxerga como mãe e ele entende que dentro desse ser mãe é sua mãe trans ele entende isso de uma forma muito natural muito tranquila porque na verdade ele já tem uma maturidade ele não tem ainda uma maturidade desculpa, ele não tem uma maturidade ainda de entender o que é uma mulher trans ou um homem trans, mas ele entende que a mãe dele é uma mulher trans e que ele lida com isso de uma forma muito tranquila porque a gente sabe que criança não mente então meu filho faz questão que eu vá para a festa das escolas dele da escola esse ano da escola que ele estuda as crianças qual a criança que vai trazer a sua mãe para brincar meu nome sempre dá que ele coloca ele sempre me pede para que eu vá então meu filho sempre me apresenta ao universo dele que é o universo infantil como a mãe dele sem nenhum tipo de preconceito e é importante você trazer isso porque a gente já começa a falar também de família e que é possível uma pessoa trans ter família e porque eu também venho de uma família até porque eu não fui cuspida eu fui parida por uma mulher é preciso você entender que eu tenho mãe eu tenho pai eu tenho irmãos e irmãs eu tenho primos e primas tios e tias então eu também construí a minha família e tenho construído essa família que está sendo diferenciada desse modelo hegemônico que está imposto até porque são diversas formas de ter família e isso é importante salve potência esse corte está show então via logo aqui sem pena se inscreva ative o sininho deixe seu like tamo junto tchau tchau